Eu fiz um par de brincos pra brincar todo dia, todo dia, todo dia Com a sua impecável e distinta harmonia, harmonia, harmonia Como se fossem duas mortas da simples melodia Melodia, melodia, um mistério, um mistério que eu te cantaria Eu cantaria, cantaria Se você quiser cuidar disso, agora é o momento Comiga, 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 comiga Eu não sei, eu não sei 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 Pra vibrar, cada canto dominante no seu coração Odeando, balançando, empeitando seu ouvido Seu pescoço, seu corpo, sua casa, seu jardim Contraponto, seu ritmo, seu som Tornando sua alma dissonante, enfim Se eu pudesse Se você quiser Se você quiser Riki Meu nome é Riki Rikki Rokit flexibilizar Google those Eu não sei Ele vai lá e vai lá Vamos ver Você vai lá Humanidade